Bom dia, minhas amigas lindas! Começando mais um vlog pra vocês desse cenário. Aí vocês vão olhar e falar assim, hã? Como assim? Mudou? Mudou, gente. Mudei a sala de novo. Sim. Olha, depois eu vou mostrar direitinho pra vocês. Vocês sabem que a pessoa aqui tem um comichão, né, gente? Eu tinha feito a mudança da sala, mas achei que não tinha ficado tão legal. E a gente tem que entender que nessa vida, sim, é possível voltar atrás de alguma decisão que você tomou. Claro, né, que gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Nada na vida é tanto quanto a mudança dos móveis de lugar, né? Então, que fique de experiência aí pra nossa vida. Se você tomou alguma decisão, que de repente você não está feliz, que não está legal, muda, né? Só depende de você. Então, eu tinha mudado aqui a sala. Vou deixar até o vídeo aí pra vocês, que eu fiz a mudança. E eu não gostei muito, gente. Ficou um pouco apertada. Ficou assim... Eu não sei se é porque as crianças ainda estão de férias. Mas eu me incomodei. Mas aí eu mudei. Depois eu mostro pra vocês aí no decorrer do vlog. Então, vamos passar o dia aí com a gente, né? Vou dar uma organizada nessa casa. Vou ver o que eu posso fazer. A sala onde, na mudança, eu já dei uma limpadinha. Lavei o banheiro também ontem. Já pra adiantar. Então, eu vou dar só uma ajeitadinha. Vou trazer vocês comigo, porque afinal, vocês gostam de vlog, né? Gostam aqui da nossa rotina. Então, já fica aqui com a gente. Já se inscreve no canal. Já curte, compartilha. E fica aqui com a gente, tá bom? Então, bora lá em mais um vlog. Tchau. E aí Tchau. 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 Gente, o quarto das crianças eu não mostrei muito pra vocês, não. Porque eu só limpei aqui. Até eu fiz eles limparem o quarto deles. E sim, eu dou obrigação pra eles. Então, eles tiraram pó, tudo. Passaram ilustra móveis nos móveis. Então, eu só sacudi o tapete. Essa semana eu já troquei de novo os lençóis deles. E passei um sequito no chão. Tá bom. Tá limpinho. Já limpei aqui o corredor também. Agora, eu vou limpar ali a sala. Trago tudo pra cá, né? Pessoa. Já vai começar a limpar ali a sala. Eu vou tirar essa cortina, que eu vou lavar a roupa delicada. E vou pôr pra lavar, porque já tá bem sujinha. Na cozinha não parece, mas fica bem sujinha. A Karina tá ali na piscina. E muita gente me pergunta onde eu comprei essa cortina, gente. Ela é lá da Mega Loja Veste Casa. E o valor dela é R$35,00. E olha como ela é bonita, ó. Pra mim, ela ficou um pouco grande por conta da mesinha ali, né? E ela pega um pedacinho aqui da pia. Mas, ela é bem bonita, ó. E aí, eu vou pôr pra lavar lá no delicado da máquina. E depois, já vou pôr outra aqui no lugar. Porque eu gosto de variar um pouquinho, né? Então, gente, essa aqui é a sala, né? Eu vou dar uma limpada. Já aproveitei e tirei as capas das almofadas também. Pra poder lavar no delicado, né? Só vou aspirar o sofá, porque ontem, na mudança, eu acabei não aspirando. Olha essa unha, gente. Unha se fascina. Pois é. Hoje é dia de fazer a unha, né? E é isso. E aí, aqui também, ó. Tá tudo limpinho, né? Eu vou só dar aquele tratinho final. E aí, depois eu mostro pra vocês direitinho a disposição da sala, tá? Depois de limpinha, fica melhor, né? Gente, eu vou aspirar o sofá. E vou usar esse Vanish Carpex, tá? Eu coloquei ele nesse borrifadorzinho. Eu sempre uso ele também quando eu vou fazer a limpeza do sofá. Então, acho que aqui vale a pena, ó. Então, eu já tirei ali as almofadas. E vou agora aspirar ele. Só... Hoje não é limpar mesmo. É só aspirar pra tirar a poeira e tal, né? Enfim. Então, vem comigo! We are who we are Why don't I be me and you be you We're spreading color around us We're lighting up the sky, it's what we do We shouldn't care about anyone Or anything that brings us down So come on now Let's be free Just be yourself Keep on doing what you do Doing what you do Just keep on doing what you do Doing what you do Doing what you're doing What you do Bom, gente. Eu já aspirei o sofá. Olha como fica limpinho. Na verdade, o meu sofá está precisando ser lavado já, sabe? Já está na hora já de lavar ele. Eu sempre deixo uma mantinha, gente, nele Só que esses últimos dias eu acabei deixando sem Acho que é por conta do calor, né? E aí ele está um pouquinho sujo Mas... A hora que Deus preparar eu mando lavar ele Agora eu vou pôr ali as... As almofadas A vantagem é que essas almofadas são laváveis Então, laver elas esses dias Ajuda bastante Eu confesso, gente Fica a dica aí pra quem vai comprar sofá agora Evita comprar sofá Que sai as almofadas Eu particularmente não gosto Essa almofada é o O Você vai sentar no sofá Primeiro que ela já ocupa um super espaço Então ela vem até aqui assim, mais ou menos, ó Aí você fica com um espaço bem pequeno aqui Pra poder sentar Pra colocar almofadas e tal E aí, conforme você vai sentando Ela vai afundando no meio, sabe? Vou pôr uma aqui pra vocês Ó Tá vendo? Eu vou pôr uma aqui e vocês já vão ver Então Ela já toma um super espaço aqui do sofá Tá vendo? Parece que tem um espaço aqui, né? Mas quando você vai sentar Incomoda ela E aí você vai sentando Aí você se encosta Aí ela vai descendo aqui Vai descendo, vai descendo Quando você vai ver o sofá Tá todo desgranhado Tá parecendo que tá todo bagunçado Quando na realidade É a almofada que ela é solta, né? Então fica a dica aí Pra quem vai comprar o sofá agora Pra quem tá casando, enfim Evita comprar sofá Que tem a almofada solta E minha mãe tinha me avisado isso Mas quando eu vi esse sofá Eu gostei tanto Que eu acabei relevando, né? Essa informação Vou me perguntar de onde é meu sofá Tem vídeo aqui no canal mostrando ele Mas é da loja Raros Lá do Shopping Interlar Ari Canduva Não me lembro quanto eu paguei na época Mas valeu super a pena Já tem uns dois anos E ele tá intacto Só tá sujo porque é casa com criança, né gente? Agora eu vou aspirar aqui o tapete O tapete tava limpinho Eu coloquei ontem Mas vocês já podem ver Serviços de meliantes aqui de casa, né? Já comeram aqui Já brincaram, enfim Então, bora limpar Gente Aí já passei o sequito ali Tô limpando hoje com a Jax Fresh Lemon Tá ali, ó Olha como fica limpinho o chão Cheiroso pra caramba Ele tira toda a gordura do chão E aí passei mais um paninho, né? Porque a gente já tinha passado Mas já que eu tô limpando, né? Já vou me limpar tudo bonitinho Daqui a pouquinho eu vou pôr tudo no lugar E aí eu mostro pra vocês direitinho Como ficou a disposição da sala E assim que ficou a sala, gente Vocês já tinham visto, né? Porque a gente faz um drama aí Porque é normal, né? Olha como ficou espaçoso Claro, né? Já tava assim Só que antes tava o rack aqui A árvore de Natal Lembra? Lembra no vídeo da árvore de Natal? E aí agora eu virei pra lá Coloquei o rack lá Aí tem minha plantinha ali Minha cadeira aqui, ó Ficou bem espaçoso Aí coloquei esses dois quadros aqui Que estavam lá no quarto Tá vendo? Eu vou só reaproveitando as decorações daqui, gente Nada aqui é novo Tudo é reaproveitado Tapete já tinha Esse tapete é ótimo Porque é só varrer, gente Ficou perfeito Aí aqui, ó Tá vendo? E aí a mesa de jantar ficou desse lado aqui, ó Ficou mais espaçosa, tá vendo? Se quiser pode trazer ela mais pra cá Mas tá tudo bem Bem espaçoso, ó Tá vendo? Tem espaço suficiente E é isso, gente, né? Não pode sofrer, né? Eu sei que tem gente que vai comentar E tá vendo? Eu falei que tava apertado Gente, eu Mais do que eu Do que vivo aqui Pra saber se tá apertado ou não Não tem, né? E aí eu coloquei assim Se me der até ele Amanhã eu mudo de novo Esse é o bom da vida Você mudar, mudar Mudar a si próprio Mudar o ambiente que você vive Mude Se não tá bem, mude Né? Então eu mudei, gente A sala Deixa eu virar um pouquinho Já venci o quarto Os dois quartos A sala Agora eu vou dar almoço Pra trupe aqui Já fiz ontem Fiz um macarrão com almôndegas ontem Então é isso que nós vamos almoçar O resto de ontem E aí que delícia Tudo limpinho Tudo cheiroso Aí depois do almoço Eu vou limpar Limpar Ali o hall de entrada E a cozinha E dar só uma limpadinha No banheiro Como eu falei pra vocês Ontem eu lavei o banheiro Então eu só vou fazer Aquela limpadinha De todos os dias E terminar, né gente? Porque que acontece? A gente tá sem internet Já tem dois dias Gente Eu não sei o que acontece Com essa live team Que toda hora A gente fica sem internet Gente E tá aparecendo Por incrível que pareça Que eles desligaram a nossa Pra ligar de outra pessoa Porque eles estão ligando Um monte de internet aqui Nós somos os primeiros Aqui do bairro A ter live team Os primeiros mesmo Assim, nos primórdios E agora tá ficando Uma porcaria Porque eles estão instalando Pra todo mundo A não ser que promoção Que eles fizeram Que toda vez que eu vou abrir O meu wi-fi Aparece um monte de nome novo lá E aí eu acho Que eu tava conversando Com um conhecido meu Que trabalha na live team E ele falou Que tudo leva a crer Que desligaram Simplesmente a minha E ligaram de outra pessoa Na minha portcinha Lá da caixinha E aí eu já fiz reclamação Já liguei na Anatel Também pra fazer reclamação E aí Por conta disso Estamos sem wi-fi Então eu tenho que finalizar Rapidinho Esse vlog de hoje Porque eu tenho que editar Esse vídeo E ir lá pra casa Da minha sogra Que a internet dela É super fraquinha Tipo, é compatível Pro uso dela Mas infelizmente Eu tenho que ir lá Incomodar e usar a internet dela Pra poder pôr esse vídeo Amanhã Quer dizer, eu tenho que pôr hoje Pra ele ir ao ar Amanhã de manhã No canal Então assim Tô super correndo aqui Pra dar certo Pra fazer tudo hoje Culpa de quem? Da live team A gente paga Pra quê? Pra eles ligarem Outro no nosso lugar E aí, gente Não tem nem previsão Parou ontem de manhã Eu tava usando De repente ela parou E eles não falam nada Falam Ai, não tá chegando Sinal na sua casa Tipo, eu sei, né? Se eu tô ligando É porque não tá chegando Sinal Mas é isso, gente Eu vou dar almoço Pras crianças E vou cuidar aqui Rapidinho Nem vou fazer faxina Na cozinha Nem nada Eu vou dar aquela Limpadinha básica, né? E vou correr Pra editar esse vídeo Porque amanhã Esse vídeo tem que estar No canal Questão de honra, né? Então, bora continuar Never giving up This time For real Oh Wake up Break up Wake up Break up Never giving up No fight Not letting you out On my side Wake up Break up Never giving up Never giving up No fight Not letting you out Never giving up This time For real Oh Oh Bom, gente Terminei a faxininha Ai, que delícia Ver tudo limpinho Aqui na cozinha, ó Tinha bastante louça Pia tá limpinha Abre toda a louça Aí, limpei ali Em cima do balcão, ó Aí, peguei Limpei o fogão Tava em muito Vocês viram o meu fogão, gente? Tava terrível Aí, limpei tudo, ó O chão, eu lavei Aquele produtinho da Ecoville Que eu fiz o teste da escada Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Aí, limpei aqui, ó Aí, no banheiro Como já tava lavado, né? Eu só dei aquela Garibadinha Limpei aqui Gente, eu tô amando Esses álcools Esses paninhos umedecidos de álcool 70 da Cooper Alco Muito bom, gente Muito bom Super recomendo Eu pago 10 reais no açaí Muito bom mesmo Aí, como eu já tinha lavado ontem, né? Só deu um jeitinho aqui no vaso O restante da casa tá tudo limpinho Ai, chega a dar uma... Sensação de paz, né? Tem só uma perna ali, né? Dá um oi, Caio Levanta a mão O Caio curtindo ali A sala limpinha Ai, lá pra dentro tá tudo limpo E é isso E é isso, meus amores Sensação de casa limpinha Uma delícia, né? Confesso pra vocês Que tá bem trabalhoso Tá muito calor Então dá aquela sensação horrível, né? Você vai fazendo as coisas Vai vir no cansaço Mas venci o cansaço Vocês viram meu vídeo aí Dessa semana Que teve um dia aí Que eu tirei o dia pra não fazer nada Mas, gente No outro dia tem que fazer Então Essa sensação de casa limpa É uma delícia, né? Espero que vocês tenham gostado Tenham se inspirado Gente, eu queria muito agradecer Quem tá chegando no canal agora Eu não tenho palavras Pra agradecer a vocês Agradecer o carinho Gente, aquele vídeo Do eu não tô afim Nossa, eu recebi tanto carinho Tanto carinho Eu não imaginei Que um vídeo tão por acaso Assim que eu gravei Tipo, não tô afim mesmo Vou ligar a câmera E vou falar isso Renderia tantos comentários maravilhosos Então, assim, gente Muito obrigada mesmo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Também se inspirado Se inscreve aqui no canal Porque rotina real É aqui que você encontra E lá no Instagram, gente Eu compartilho tudo Que tá rolando lá de cá Então, se vocês querem ver As fotinhos Das decorações Lá no KDecora Vocês veem tudo Que tá rolando do lado de cá Tá bom? Fiquem com Deus Não esqueça o like do amor E até a próxima Tchau, tchau